Já sei que eu vou me machucar Deixar de ser eu mesmo e só Se voltar atrás, perder a paz E a dor que jaz no peito Eu tô sem jeito de sorrir, pensei direito E ganhei visão, pensei melhor Já sei de cor, tudo que acontece é aqui Crescer na vida, que ela é tão bonita, né? Faguete, noidade, é Cê sabe, não sabe Agora tu não me invade, eu tô Cantando em várias cidades, eu vou Achar alguém da minha idade, ela Também é celebridade, falou Que tá tudo bem se tiver que seguir com a vida Mas ela é minha vida Ou pelo menos uma parte tão querida Ela me falou que sorri quando pensa em mim E que vai pescar toda vez que tiver afim Levo o que for bom e eu fico com o que for ruim Meia-noite, enfim, ela me escuta no ladinho E só assim pra me tirar de casa Sabe, hoje em dia eu não ligo pra nada Três da manhã com a mente conturbada Nessa madrugada eu pensei em nós dois A saudade bateu aqui, baby eu sou seu fã Lembro da gente conversando até de manhã Depois que cê foi ficou frio aqui Eu devia ouvir mais meu coração E aceita que já sei que eu vou Me machucar Deixar de ser Eu mesmo e só Se voltar atrás Perder a paz E a dor que jaz No peito eu tô sem jeito de sorrir Pensei direito Todo relacionamento é uma bosta Até quando a gente pensa que gosta É que a gente fica cego e se encosta Não gosta de ficar só Quase que sente dó De si mesmo Como se não fosse bom Passar um tempo Sem ninguém puxando edredom Sabe ouvir um som Tá tudo bom Baby eu tô fazendo canção Só porque tu é linda pra caralho E sabe que você mexeu com o coração do pai Vem devagarinho que muito rápido cai Tudo agradeço, nada reclama e fé no pai Vem devagarinho, vem devagarinho vai Vem daquele jeito que tu gama vê no pai Dorme na minha cama essa semana toda vai Só de brincadeira A saudade bateu aqui Baby eu sou seu fã Me lembro da gente conversando até de manhã Depois que cê foi ficou frio aqui Eu devia ouvir mais meu coração E aceitar que você faz bem pra mim Me machucar Perder a paz Perder a paz E a dor que chaz No peito eu tô sem jeito de sorrir Pensei direito Tchau, 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 tchau Porque eu sou fã Perder a paz Tchau, 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 tchau É, 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 é